Fala pessoal, o Chapol aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Donkey Kong Country 3 Dixi Contra o Double Trouble E os fios estão enrolados aqui, peraí Beleza, agora sim, Ropei Rumpus, 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 Ropupá Que seja Uh, essa fase é legal, a música, peraí eu vou aumentar o som Eu quero ouvir Beleza Cordas Cara, essa música é muito boa Aqui, peguem esse barril de TNT e pulem lá no outro lado Bônus Cara, as músicas desse jogo são muito boas Muito boas mesmo Mais de 60 bônus já, caramba Isso é muita coisa Beleza, vamos continuar aqui Pelo jeito essa fase aqui é cheia de abelhas e cordas e coisas do gênero O bônus aqui é chato de pegar Lembrei do bônus É aqui? Não, aqui tem um O Só que, não, aqui é o bônus não Aqui é um Coin O Coin também é bem chatinho de pegar Tá, tem alguma coisa pra cá? Além de banana não Uou Ai, que susto Ok Meio da fase já? Uou Cai muito Ui Ah, dane-se Eu não vou voltar tudo não Já peguei o meio da fase lá Dane-se Morre mesmo Morte estratégica, gente Morte estratégica É Uou Uou É que eu pulei aqui porque tem um lugar que é Acho que é aqui É o Coin Cara, essa música é muito boa Meu Uou Então Deixa eu ver Como eu dizia do outro bônus É que o segundo bônus É bem chato Porque você tem que Lembra daquele passarinho? Esse passarinho Então, a gente tem que manter ele vivo Até o final da fase O que pode ser um trabalho Tanto quanto difícil Pouco difícil Pode ser um pouquinho difícil, sim Uou Eu não lembrava disso Isso aqui é um atalho? Legal Um vida Um barcoin 45 Ok, eu não me lembrava desse Desse lugar Ah, beleza E ele se transforma no barril do bônus É E a gente também não pode falhar o bônus Charto A gente pode ter a sorte Pega Eu quero Troca A gente pode ter a sorte De aparecer as coisas Só desse lado E é um bônus Bem chatinho A gente pode ter a sorte Como vocês viram ali De aparecer Tudo bem No mesmo lugar Quase Aí Tá Vai Vai Mais uma só E aí Nossa Achei que aquela abelha ia pegar Eu O louco Então a gente não pode falhar esse bônus Também Porque se a gente falhar A gente não tem como voltar Porque é do passarinho lá Então a gente tem que jogar a fase toda E é isso aí E chegamos Ao Epistole Epistole Nossa velho O chefão Barbus Barrier Que é um dos chefões mais chatos Que existem na face do mundo A gente enfrenta ele com um Angord E é uma ostra maldita É E ela pode ser considerada O chefão mais chato de todos A gente primeiramente tem que acertar esses Bichinhos Naqueles coisas dela lá Isso Depois a gente tem que acertar ela Droga Eu errei Agora a gente tem que acertar ela Provavelmente eu vou morrer Algumas vezes Beleza Essa foi a primeira fase Agora a segunda fase Que é com Torpedos Esses torpedos aqui São os bichinhos estranhos Que funcionam como torpedos Eles Dão um charge em você E você tem que fazer com que eles Dêem esse charge Nos bichinhos aqui Dela Pra ela ficar Exposta 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 não Exposta Isso Acertou? Não acertou? Ah Você tem que ter uma boa amiga também Acho que agora vai Beleza Ah Malditinho Malditinho Sai de mim Sai de mim Aí Ah É Você tem que ter um bom timing Nesse Nesse Chefe Vamos ver E sério que agora Tá passando o cavalo aqui Sério mesmo Ok Foi um Agora vem o outro Droga Não foi Agora foi Agora a gente vem acertar ela Beleza São três Fases que ela tem Essa primeira Que é assim Essa segunda Que é com os torpedinhos E a terceira Que é numa sala menorzinha Também Vamos ver Aí Foi Agora aqui Errei Droga Viste acerta Beleza Acertou Tá Deixa eu matar esse torpedinho Sai de mim Torpedo Desgraçado Beleza Agora tem mais uma fase Que é a fase mais chata Que ela vai começar a soltar espinhos Malditos E você É Fica Não ali Eu ia dizer Fica assim Assim e embaixo Nossa Esse chefão vai me dar problemas A gente tem que chegar naquela última fase Com dois hits Que é um Uma coisa até complicada de se fazer Beleza Agora é só bater nela Toma Ok Vai descer Agora vem os foguetinhos Vem foguete Vem foguete Aí Aqui Beleza Foi um Agora Foi o outro Droga Já morri de novo Foi o outro E agora Agora tem que fugir desse terceiro Foge 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 Beleza Agora tem que acertar ela Toma Beleza Agora vem a parte chatonilda Do negócio Tá Vai soltar espinhos Malditos Espinhos Sério Sério Já deu quantos minutos Dois Dois Três minutos Que eu tô aqui Toma Sério Esse chefe é chato Toma Toma Bicho feio Agora Foguetinhos Foguetinhos Mísseis Sei lá o que são Isso Na verdade são Conchas Sei lá Que diacha Esse bicho Só sei que não é legal Ele errou ainda Vem aqui Vem aqui Filho 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 Aqui Beleza Agora ele vai soltar mais um Não, ele não soltou Legal Tá Toma Beleza Estamos com os dois hits ainda Agora pode ser que dê certo Vamos lá Vai Solta esses malditos Espinhos aí Ah E aí Vai ficar balambando aí Toma Morreu Não morreu Tá Aqui é um bom lugar De se ficar Gostei desse lugar Vai ficar balambando agora Ai Ele soltou de novo No momento que eu ia dar Bater nele Já venho Beleza Isso tá aqui na última forma E por algum motivo O start Buga Totalmente O fundo Olha isso Viu Que estranho né Bom Chegamos aqui na última forma De novo dele E lasqueira Vamos lá Tomar cuidado Com esses Malditos espinhos Isso Tá Ele pode dar uma parada Toma Uma Volta aqui pra baixo Eu sei que tem um lugarzinho Que dá pra você Se esquivar de todos Só que eu não sei onde que é É um lugarzinho bem Bem chatinho De De se achar Tem um lugarzinho bem legalzinho Que dá mesmo Que eu lembro que eu enfrentei ele Da última vez Bem facinho nesse lugar Só que eu não sei agora Eu também não quero nem procurar Então dane-se Ó Aqui tá legal Toma Morreu? Morreu Toma Bicho feio Hã Não se mexe comigo Não se mete comigo Não se mexe Não se mete comigo não Hã Hã Ai ai É isso aí Agora a gente Abra o caminho Para o último mundo E aí E eu tenho quantos bear coins Eu não sei quantos bear coins Eu tenho Ah Você é quem? Barter Quantos bear coins Você vai aparecer aqui? 45 Preciso de 5 Ah Tá precisando de 5 bear coins Onde que tem bear coins Fáceis de eu pegar Bom De qualquer forma Eu acho que tá bom por hoje Então eu vou conseguir pegar os bear coins Que faltam aí E a gente vê No próximo episódio A gente faz o que falta De bear coins E tudo mais Então é isso aí Obrigado a todos vocês Que me acompanharam até aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam de E avaliar o vídeo No próximo episódio A gente vai ver os bear coins E vamos entrar em Chaos Core Que é o último mundo E é isso aí Obrigado por assistirem Valeu Tchau 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 Tchau